De volta com o nosso Espírito Santo no ar e com poucos minutos de chuva. Entre a noite e a madrugada, a noite de ontem, madrugada dessa sexta-feira, o bairro Cobir de Baixo, lá em Vila Velha, ficou alagado. A repórter Natália Monhão está lá e conta pra gente. Bom dia, Natália. Bom dia, Dudu. Bom dia pra você e pra quem está acompanhando o Espírito Santo no ar. A gente está falando aqui de dentro da casa do seu Francisco, que abriu as portas pra gente. Seu Francisco, obrigado por ter aberto a porta de casa pra gente. Me explica, que hora era a hora que o senhor começou a ver que a água estava entrando na sua casa? Três e meia da manhã. E aí como foi? Me conta. A água estava subindo direto, a minha mulher achou que estava chovendo. Eu falei, não, é impossível, porque eu não estou vendo barulho de chuva. Nós abrimos a porta ali, a água de esgoto subindo diretamente. Sem chuva, sem nada. E a gente ficou sem ele, sem beira, né? Sem saber o que fazer. Agora, nós temos que fazer o quê? Procurar a firma, porque isso aí não pode dar continuidade, porque eu sou nascido e criado aqui. Isso nunca ocorreu. A primeira vez que isso ocorreu. Aconteceu da outra vez, mas foi uma água da chuva. Mas dessa vez aí... Não choveu o suficiente pra fazer esse estrago que fez o senhor? Não choveu o suficiente pra isso. Então... Me mostra aqui essa parte aqui do seu quarto, por favor. É do quarto de ser enteado aqui, não é isso? É do quarto de ser enteado aqui. Olha só, Dudu. Como vocês podem ver como é que está de água aqui, entendeu? Tem lá a varanda. Agora está seco, mas está tudo sujo, porque eu retirei um pouco com o rodo. Na hora que a água ia subindo, o que o senhor fez? Eu vi que os móveis alguns estão pra cima. O que o senhor foi fazendo durante a madrugada? Ah, o que eu pude fazer é liberar a minha senhora, entendeu? Porque ela tinha que ir pro serviço, porque tem uma menina que está começando nova. Então, ela teve que ir lá dar instrução pra ela, pra agora ver se às 8 horas da manhã ela consegue vir pra poder me ajudar. Como vocês podem ver, que o quarto ali ainda está lagado, que não tem como sair aqui lá. Me mostra lá, aquele ali é o quarto do senhor e da sua esposa? Tá, vamos ali. A gente está vendo, Dudu, que está tudo pra cima aqui na casa do senhor Francisco. Está cheio de morador aqui, porque veio todo mundo reclamar dessa situação. Olha só. Como vocês podem ver, tá igual um rio aqui, ó. O que o senhor vai fazer pra retirar essa água ali? Eu vou desrebentar o canto da parede lá pra escoar essa água pro quintal do outro vizinho, porque pra cá não tem como. O senhor vai ali quebrar a sua parede pra poder tirar essa água daqui? Vai quebrar. Por quê? Tudo é negligência da firma ali, porque a barragem deles ali estão fechadas. Porque se der uma chuva forte de novo, vai piorar mais ainda. E nós, prejudicados aqui, eu, demais morador, aí é que é ditado. Se não é o nosso presidente ali, dá uma cobertura pra gente, porque de madrugada nós chamamos lá embaixo lá, conversar com o vigia lá. Ele falou, senhor, nós não podemos fazer nada. A responsabilidade é da firma. Então eu falei, não, eu compreendo. Eu tava aqui falando com o senhor Cleito também, fala aí, vamos mostrar aqui, Diego, o senhor Cleito falando, o senhor também teve a casa invadida pela água, e isso não acontecia antes, né, senhor Cleito? Como é que foi na sua casa? Minha casa encheu tudo de água. Eu acordei, assustado, meu filho que me chamou. E a dele também alagou. Estragou tudo. Estragaram os móveis. Olha só, tá todo mundo aqui. Amara, a última vez, Dudu, eu não sei se você lembra, a gente veio aqui há um tempo. Você lembra quanto tempo, Renato, a gente veio aqui? Tem mais de um mês, uns dois meses. Na última chuva forte, a gente veio aqui, os moradores reclamaram da mesma coisa, a gente mostrou a questão de uma obra que tem do outro lado. Fomos à casa da Mara também. Dessa vez, Mara, chega aqui, mulher. A gente conversou com você da última vez, a sua casa também alagou, que ela fica no beco do outro lado, né? É, no beco do Ricardo ali. E deu a mesma coisa do que da última vez? É, quando eu acordei essa noite, a casa tava cheia de água, agora. E aquela água preta. Não choveu tanto. Olha só, eu vou vir aqui pra fora, tá cheio de morador aqui. Renato, chega aqui pra falar com a gente, por favor. A gente tá na parte aqui, todo mundo aqui foi lesado, né, amiga? A sua casa também entrou água, vou falar com você. Ela chegou do hospital com a Fidec, quebrou a mão de madrugada, e tá acordada até agora, tirando água aqui, ó. Perdeu tudo, ó, roupa, casa tá toda cheia de água. Você tá acordada, como é que é o seu nome, amiga? É Ruth. Ruth, você tava no hospital com a sua filha, e aí chegou com a sua casa debaixo da água. Minha menina quebrou a mão ontem, e, nossa, tá tudo molhado. Tudo, tudo, tudo. Entendeu? Isso acontecia antes, você mora aqui há muito tempo, Rody? Não. Mas isso, pelo que... Mas já, duas chuvas de entrada, até na minha casa já. Só que, dessa vez, entrou mais, né? E aí vocês perdem tudo. É. Quem vai pagar isso tudo de volta pra vocês? Ela já não tem mais guarda-roupa, não tem mais nada. É. Porque a roupa tá tudo no saco agora, porque da outra vez entrou, perdeu tudo. Guarda-roupa, os móveis, tudo. Ou seja, não deu nem tempo pra vocês se recuperarem, e aí já veio outra chuva. Renato, tem muita gente aqui pra falar com a gente, né? Todo mundo foi lesado por conta da água da chuva. Explica pro pessoal de casa. Por que que isso agora tá acontecendo aqui em Covid baixo, e antes isso não ocorria? É, sou nascido e criado, graças a Deus, mais de 34 anos na comunidade. Isso aqui eu nunca vi, nem na minha infância, minha adolescência, e agora adulto, a gente tá tendo esse transtorno, através dessa empresa até lá, que da última vez a gente pediu comprometimento dela com a comunidade. Comprometimento é o quê? Deixar um operador 24 horas, na madrugada dessa quinta-feira, o que que aconteceu? Estourou uma barragem no meio do caminho, e a outra que fica no final, ela não estourou. Transbordou a comunidade todinha, 3h30 da manhã, esses moradores estão acordados 3h30. Aqui tem morador de idade, que tava sozinho dentro de casa, tem morador aqui, que é pai e que é mãe, que vai perder dia de serviço hoje, que não tá podendo ir trabalhar, porque não tem como deixar a criança sozinha, numa água preta, suja, fedorenta. E agora, quem vai ajudar a comunidade? Essa comunidade é uma comunidade muito carente, que já vive de doação, bastante doação. E agora, qual o respaldo que a empresa até lá vai dar pra gente? A gente quer saber. A gente vai cobrar aí, Dudu, o que a Renata tá falando, é muito pertinente, por quê? Ali do outro lado, a gente tá vendo que tem uma obra da barragem do Rio Marinho, eles tão fazendo uma contenção ali do Rio Marinho, era pra ser uma obra pra beneficiar a comunidade, mas por conta de alguns erros que a comunidade tem apontado durante essa obra, questões de barragem, questões mais técnicas. Toda vez que chove agora, em Cobir de Baixo, você conhece muito bem Cobir de Baixo, você é cria da região, Dudu. Toda vez que chove aqui, o pessoal tá reclamando que agora tá entrando água na casa, tá todo mundo perdendo tudo e ninguém tá pagando nada de volta do que eles tão perdendo. Você falou que tinha mais alguma coisa a falar, Renata? E outra coisa, não sei o que aconteceu, que de lá pra cá, de Nova América, as barricadas são tudo alto da canalização e aqui em Cobir de Baixo, ela tá baixa. A gente tem vídeo relatado aí, que moradores enviaram que enviamos pra vocês, o muro aqui, ele tá no nível da rua aqui, do bairro, não tem condição fazer a melhor... Tem que fazer o muro mais alto, então, né? Com certeza, mas ele veio alto lá de Rio Marinho pra cá. Aí chegou aqui no Cobir de Baixo, vai fazer diferença? A gente quer comprometimento, a gente quer um representante da TELAR, a gente quer um representante aqui do governo do estado, que faça a obra, mas faça concretizada. Do mesmo jeito que fez em Cobir de Baixo, não pode mostrar diferença, não. Por quê? É isso aí, Dudu. O que ele tá falando em voz da comunidade, né? A gente segue daqui acompanhando a situação. É um retorno que nós, do jornalismo, estamos procurando, tanto da empresa responsável pela obra, quanto também pra saber da Prefeitura se há um apoio da assistência social aqui pra poder assistir a essas pessoas que perderam muita coisa. Aqui essas pessoas devem recorrer, elas conseguem algum tipo de doação de apoio da Prefeitura também, visto o problema que tá acontecendo aqui na região. A gente tá aqui acompanhando, qualquer coisa a gente entra na casa de mais moradores e volta a falar com vocês daí. Tchau, tchau. Tchau.